Todo mundo é feliz com o seu nome aqui? Eu não Alexandre, temos duas, dois exemplos Eu gosto, eu gosto Alexandre, Iglenho Iglenho não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz sendo Iglenho, não dá Ah, claro que dá, pô É legal, hein Não, tudo bem É Marco 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 É porque ninguém te chama de Iglenho Só Marco Porque na verdade, cara, às vezes as pessoas, cara, colocam nomes incríveis nas pessoas Iglenho É, Iglenho, tá É, Iglenho não é legal Aí aqui ligou um cara, aqui escreveu um cara aqui Olá caros amigos do PB, me chamo Maver Maver Maverick Como podem perceber, meu nome é diferente Então, meus amigos, eu gostaria de aproveitar a grande audiência do programa E saber se existe mais algum Maver por aí Maverick Não pode ser Marvin, nem Marvel, nem Marver, ou semelhante Tem que ser Maverick Se tiver, pode até mandar um convite no Face ali, Maver Santos Meu nome foi tirado do filme Top Gun Olha Onde o ator principal, que era o Tom Cruise, se parecia demais com o meu pai E então, como foi bem no primeiro derretimento do meu pai com a minha mãe após o filme Eles tiveram a brilhante ideia de pôr o meu nome de Maverick Se lê Maverick com R enrolado Mas a legislação brasileira, graças a Deus, não deixou o devido Porque temos um carro chamado Maverick Pois bem, eles tiraram o Wic E aí criaram essa bosta Maver Um abraço, meus queridos Gosto mais de vocês E pede pro Rafinha mandar Eu tô traindo a minha mina desde as sete da manhã O Rafinha falou isso no programa Teve um certo programa Você estava debatendo sobre trair em pensamento E o Rafinha largou essa pérola Eu tô traindo a minha mina desde as sete da manhã Agora tremeu em Bituba ali Agora em Bituba tremeu Ah, não fui eu Mas esse lance de nome é o Maver Então tá, fica claro que Maverick Pete Maverick era o nome do Tom Cruise No Top Gun Pete Maverick Mas tem uma série de nomes também muito esquisitos Como por exemplo Madeinusa 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 Que é o Made in USA Que o pai era estivador no Porto E ficava recebendo aquelas caixas lá Que vinham dos Estados Unidos E nelas escrito Made in USA Aí o cara batizou a filha de Madeinusa Madeinusa O Walt Disney também, né? O Madeinusa O Walt Disney também O Walt Disney era famoso E pra mim é a clássica Clássica Seven Boys Junior Seven Boys Junior Sensacional Muito bom É, cara Assim, vocês nunca tiveram essa oportunidade Vocês têm nomes comuns, né, cara? Normais Aceitáveis Mas ser chamado de Glenn Desde que tu nasce, assim Daí tu vai pro colégio Dois aninhos Aí todo mundo começa a rir da tua cara Por causa do teu nome Aí a professora vai fazer chamada Faz piada com teu nome Daí o professor, ele para no I E ele já para no teu nome Tu já sabe aí Glenn, professor Sabe? Então dá uma cansada Vai criando a defesa Na escola tem uma quebra, né? Porque a chamada é em ordem alfabética, tá? Daí tu vem do Gustavo Aí tem Glenn E passa pra Janaína Então são dois nomes normais E o teu no meio Fica pior ainda Isso, fica péssimo Mas é que Glenn Era o nome de um tio meu Aliás, um tio muito querido Que há muito já deixou este plano O único irmão homem da minha mãe, né? O tio Glenn E ele também não gostava Eu me lembro nas festas de família Dizia, e aí, xará? Ah, e aí, xará? É muito bom Já tinha uma mesinha no cantinho Para os iglenhos É, mas a mesa dos iglenhos Ali, que eram dois Bota os iglenhos da família E aí, assim Assim como o Maver Não é iglenio Não é glênio É iglenho N-H-O Porque até aqui no programa A gente já pediu para o pessoal pesquisar, né? Daí os caras foram lá pesquisar E era eu o iglenho Que eles acharam, né? O único É, e enfim Tem uma situação muito sugênea Eles também, pô Tipo a tua, assim Que é a Rodaica A Rodaica Ela tem esse nome Que foi inventado pela mãe dela É um nome inventado Tipo do tio Iglenho Que alguém em algum momento inventou Minha avó inventou Não sabe até hoje por quê E hoje, se tu botar no Google Cara, tem mais de 50 Rodaicas Mais de 50 Rodaicas Que eu não tenho a menor dúvida Que foram homenagens prestadas à Rodaica Ao longo dos 20 e poucos anos 25 anos Que ela ficou na tela da TV Só se for alguém mais velho que a Rodaica Não, não, mano É todo mundo mais novo É, o iglenho não foi replicado, né? Eu inclusive não fiz isso com meus filhos também Porque poderia ter sacaneado Poderia Poderia O iglenho júnior O iglenho júnior Toma Essa não Eu poderia ter posto Euclides bisneto É Bateu sem sobrar pra ele Pior que o iglenho e Rodaica É custódio, né, cara? Que começa como começa E termina com ódio É ruim Que nome desgraçado É chato É, mas lá ele tinha o Jairo Bosta O Jairo Bosta também Passou traumatizado toda a vida, né, cara? E aí ele descobriu Que ele poderia trocar o nome dele De vez de ser Jairo Bosta Ele conseguiu trocar Graças a Deus Pra que ele trocou? Francisco Bosta Ele não gostava de Jairo Tinha horror de Jairo Tinha horror da vida Tinha horror de vezes Eu truendo Eu fiz Eu Her e Eu fico EuCE Eu Eu